E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E galera, hoje eu tô trazendo aqui pra vocês o tão esperado Kinder Ovo da Funko, né? Na verdade é Kinder Joy, né? As coleções foram atualizadas, então essa aqui é a nova coleção da Kinder Ovo. E eles lançaram com esse tema dos Funkos, né? Funko que é aquele bonequinho, né? Que a maioria... garanto que a maioria de vocês conhece, que é aqueles bonequinhos que vem na caixinha e tal. Eles são cabessudinhos. Já tem até alguns vídeos aqui no canal de alguns Funkos, né? Mas o Kinder Ovo em si eu não tinha visto. É uma nova coleção que tá substituindo a do Jurassic World. Então agora vai ser esses Kinder Joys aqui que vai começar a comercializar. Tanto ele é avulso, como já avistei alguns, como eles em caixinhas. Então eu aproveitei essa oportunidade e tô trazendo aqui pra vocês no canal. Pra vocês darem uma olhada e abrirem junto pra gente descobrir o que vai vir nesse carinha aqui. Já adianto também, se vocês gostam desse tema de Kinder Ovo que eu trago aqui no canal, deixa o like nesse vídeo. É muito importante, galera. Deixa o like aí, deixa o seu gostei. Assim eu vejo que vocês estão me apoiando bastante. É realmente muito importante. E caso você seja novo no canal e passou por aqui, seja muito bem-vindo. Pode se inscrever que eu tô sempre trazendo vídeos novos. Mas, sem mais delongas, vamos conferir o que vai vir nessa caixinha aqui. Então vamos ver aqui, eu vou começar pela frente, como eu já tava mostrando. É Kinder Joy. As surpresas se transformam no app. Aqui tem o app Play Do e Friends. Provavelmente algum intuito ali que tem no aplicativo, no qual você possa brincar entre os Funkos. Não testei isso a fundo, mas se vocês quiserem, eu posso até trazer no canal como que funciona esse app Play Do aí da Funko, né? Beleza, aí contém duas unidades. Aqui o aplicativo grátis, QR Code, nada demais. E aqui já mudamos pro verso. Aqui também não tem nada, né? Só mais a logo deles ali. Então vamos ver do verso, olha só. Então, o que pode vir aqui nessa caixinha aqui, né? Que é chaveiros da Funko. Beleza, e tem um maisinho. Não sei por que eu tenho um maisinho. E acessórios para música. Hum, interessante. Não faço muita ideia também, parece mais uns pingentes. Mas a gente vai conferir junto aqui. Beleza, então vamos lá. Vamos abrir essa caixinha aqui. Eu vou começar abrindo ela pra essa abertura aqui. Ah, uma coisa também que eu reparei da caixinha. É, pras pessoas que já viram o vídeo que eu trouxe aqui do Jurassic World, a caixinha. Aqui no canal a caixinha era brilhosa. E essa caixinha aqui da Funko, ela é uma caixinha fosca. Olha, eu não sei se vai dar pra reparar muito na câmera. Mas se vocês verem em outro vídeo, vocês vão ver que tem diferença. Não sei se isso muda na qualidade do produto, mas só pra informar vocês, beleza? Aqui não tem nada. Eu não mostrei aqui em cima também alguns personagens ali que podem vir. Então vamos lá, vamos abrir esse carinha aqui. Vou tá abrindo ele aqui como já tem na textura. Ali, olha, é bem fácil de abrir. Aqui é só puxar. Vamos conferir também a arte dos ovos pra ver como é que tá. Então aqui eu tirei, já não tem mais nada. Deixa eu deixar a caixinha aqui. E olha só, esse daqui são os ovos dessa coleção, galera. Ele vem ali com artes diferentes. Eu vou tá aproximando aqui pra vocês verem, olha só. Aqui é um personagem da Funko. E aqui é outro. Eu não sei se esses personagens aqui, eles simbolizam alguém famoso ou são alguns personagens inventados. Se alguém tiver esse conhecimento, pode trazer aí pra gente. Mas eu acho que não. Eu acho que só são os Funkos aleatórios mesmo. Então beleza, vamos começar por essa daqui. E vamos descobrir qual que vai vir aqui. Aqui é padrão, né? Aqui é o chocolate. Vamos ver a surpresa agora. Olha qual que a gente vai pegar aqui. Deixa eu tirar isso aqui aqui. Deixa eu abrir aqui pra ver. Olha só. E aí, o roxo. Vou jogar tudo aqui. Acho que tá dando pra... Tá pegando a câmera? Acho que sim. Bom, essa daqui foi a primeira que a gente pegou. Vamos ver o manual aqui pra ver como é que é. Antes, olha. Apresentação que acredito que se não da maioria, que se não de todos, né? Da maioria. Do que pode vir aqui. E download do aplicativo novamente, né? É a Play Doe Friends. Curioso pra saber o que é esse a Play Doe Friends. Ou se é só pra adicionar os Funkos ao aplicativo normal, né? No Play Doe que tem vídeo aqui no canal também. Então aqui é o manual. E olha, parece ser... É meio que um chaveiro. Pra pôr em mochila, um negócio assim. E daí você escaneia esse chaveiro. Não entendi muito bem. Bom, mas acho que é isso. Acho que é tipo um chaveirinho. E vem com o personagem que tava na capinha ali. Olha só. Que é ela mesma. Vamos ver se na outra ali, que tem esse daqui, vai vir um personagem que tá correspondente ali. Então, como de costume, eu vou montar aqui pra vocês. Eu já trago ela pronta. É só um chaveiro. Não tem muita... É... Muita demora. Mas mesmo assim eu vou fazer o corte aqui pra voltar com ela montada aqui pra vocês. Galera, voltei. Bom, essa daqui é ela montada. Eu não coloquei a cordinha, né? Porque é só colocar aqui. E como eu não queria me prolongar muito, eu acabei só montando ela. E acabei também descobrindo a finalidade. E na verdade, isso daqui você usa, como tá no desenho ali, pra colocar os seus fones, sabe? Você consegue enrolar eles aqui. E aí você deixa eles meio que guardados. Eu não consegui localizar meu fone aqui, senão eu pegava e já mostrava pra vocês como é que fica. Mas acredito que isso aqui fique bem interessante. Ele enrolado aqui, aí você pega e guarda ali, né? Não sei se ele vai ter o risco de cair ou não. Mas é um acessório, assim, interessante, digamos assim. É isso que eles querem dizer, como tem na caixinha aqui. Acessórios para música, né? Eu achei que vinha alguma paleta de violão, alguma coisa assim. Mas veio esse daqui. Então esse daqui é o primeiro acessório de música. Então bora lá. Deixa eu limpar esse aqui. Vamos descobrir agora qual vai vir nesse ovo aqui. Então bora ver. Aqui é o chocolate, beleza. Vou tirar a pazinha aqui. E vamos ver qual vai vir nesse daqui. Se o funko que vai vir vai ser correspondente ao que tá na embalagem. Se for, fica mais fácil pra achar os funko que a gente quer, né? Ou os brindes dessa coleção que a gente quer. É, não sei se é igual, hein, galera. Tá olhando aqui. Tá rasgando o meio ali, mas não tem problema. É outro. Beleza, veio com adesivo ali também. Não tem mais nada. Deixa eu deixar esse aqui aqui. Bom, vamos ver. Eu vou mostrar as peças aqui. Olha, ele tem uns negocinhos de música ali. Tá. Vamos ver o manual aqui. Aqui é a coleção, né? Porque eu fiquei curioso pra saber o que é esse daqui. Mas tudo bem. Vamos ver aqui. Então, esse aqui, basicamente, ali tem uns processos. E ele é meio que pra juntar as folhas. Ele é como um acessório de música também. Você escreve alguma música e você pode deixar ela presa. Eu posso prender até esse papel aqui pra gente testar. Bom, eu vou colar ele aqui. Eu vou montar. Não sei se ele veio com cordinha. Não é se não veio com cordinha. Mas a gente vai estar testando aqui. É só vim com esse prendedor. Eu vou estar montando ele aqui e eu já volto, galera. Prontinho, pessoal. Olha só. Acabei de montar ele aqui. Então, esse daqui é ele montado. É um adesivo bem bonitão até. Olha. E aqui é o verso dele, né? Que é só encaixado. Eu achei bonito esses detalhes de música. Lembrando que mais pro final desse vídeo eu vou passar a minha opinião sobre o que eu estou achando também dessa nova versão, né? Do Kinder Joy que eles estão mandando agora. Que é a nova atualização do Kinder Joy. Que é a dos Funkos, beleza? E a finalidade dele, como já diz aqui no manual, vou mostrar novamente aqui pra vocês. É prender alguns papéis, alguns itens. A ideia também por trás dele, por exemplo, que você... Se você tem alguma coisa de música, letras, você possa colocar eles aqui no meio. E aí eles vão ficar presos aqui, ó. Pra você poder estar fazendo a leitura. E posteriormente você pode prender isso aqui em algum lugar. Aí você só prende eles assim. Aí ele fica preso ali pra você ler. Você leu, beleza? Usou? Pode tirar e colocar outra coisa. É basicamente isso, galera. Não tem nada demais. Eu vou reunir os dois aqui pra vocês verem melhor. Então, galera. Esse foi os dois que a gente pegou nessa versão de Kinder Joy atualizada, né? Que é a versão Funko. Que foi aí recém lançado. Eu consegui aqui trazer pra vocês. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Em minha opinião, eu acredito que talvez seja um pouco a de vocês também. Eu esperava, sim, acessórios ou brindes melhores. Fosse pra levar em conta o como é os bonecos da Funko. No mínimo, uns mini bonequinhos eu acho que seria mais interessante do que esses acessórios em si. É a minha opinião, galera. Talvez vocês compartilhem da mesma opinião que a minha. Ou talvez vocês até tenham gostado desses que podem vir. Eu sei que a gente viu ali no manual que pode ter alguns interessantes. E que se vocês gostarem desse vídeo, eu posso estar trazendo uma parte 2 pra ver qual que a gente pega. Por ora, esses foram os dois que a gente pegou. Eu espero realmente que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo, pessoal. Comenta aí o que vocês acharam dessa versão atualizada da Funko, hein? Que a Kinder Ovo recém lançou. Combinado? Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.